Olá pessoal, começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG E hoje eu tô aqui, esse é um NitroCast bem vampiresco E hoje eu tô aqui com o Jefferson Miranda E aí, beleza Jefferson? Beleza tio, tranquilo cara? Então Jefferson, primeiro apresenta aí pro pessoal que hoje nós vamos falar do jogo do Jefferson Que é vampiro sozinho na escuridão Um jogo de RPG solo, que é essa nova onda que tá contaminando todo mundo que joga RPG O que é RPG solo, a gente vai falar o que é RPG solo, né? Eu já fiz uma entrevista com o Nômade, a gente falou bastante E tá, tô muita gente interessada, muita gente mandou pergunta E o Jefferson tá com um catarse sensacional, doido demais, que já bateu meta Yes! Que já tá pronto, vai sair, né? E então vocês confiram lá E a gente vai falar desse jogo que é vampiro sozinho na escuridão Então primeiro Jefferson, você é de onde? Como é que você começou no RPG? Só pro pessoal te conhecer O pessoal aí da comunidade RPG do Espírito Santo já te conhece bem, né? Você já é velho de guerra, você é dinossaurão também, né? Comecei em 92, com aquela caixinha básica do Anjos e Dragons Você é dinossauro, você é quase da minha geração, né? Quase de 84 Aqui a gente recebe o material com um pouco de delay, né? A década de 90 que quando iniciou, é forte Mas eu dei sorte, eu falo pessoal, eu dei sorte Eu dei sorte, eu tava na hora certa, no lugar certo Quer dizer, dei sorte mais ou menos Porque a gente jogava um troço Não era D&D, era uma bagunçada que a gente fazia, né? Mas eu tive contato, eu dei muita sorte Lá em Niterói, que é perto, né? Porque Niterói é do lado aí do Espírito Santo Eu sou da cidade de Serra, Espírito Santo E aqui é tudo muito próximo Aqui a gente fala que 10 quilômetros é longe pro Capixaba Comecei em 92 Com o que você começou? Com a caixa da Grow? Com a caixa da Grow e com xerox de alguns livros em inglês Ah, que doido Do AD&D Tinha um AD&D de Gods and Monsters Que eu peguei o xerox dele em 87 E quando eu voltei pra Belo Horizonte Depois eu morei nos Estados Unidos Voltei pra Belo Horizonte Eu achei um mestre, o meu grande mestre, guru O grande Flávio, meu guru Que me ensinou mesmo a jogar RPG A ser um grande mestre Ele tinha um xerox do Gods and Monsters Idêntico Com as mesmas falhas Falei, isso nem é possível Era um xerox que eu consegui Não rir de a mesa Xerox e xerox e xerox É, às vezes esse xerox chegou até lá no Espírito Santo A gente tinha muito disso Se eu contar a história pra vocês, você não acredita Eu comecei comprando Sempre fui adepto aos livros E numa das vidas a um sebo Eu tava fatucando e dei de cara com as aventuras solos Aí o camarada falou Você gosta disso daí? Eu falei, cara, eu não conheço Ele falou, tirou lá Uma cópia Só das classes Dessas raças E o básicozinho do D&D da Grow Me deu a xerox e falou Ó, vê o que você acha disso aqui Aí eu recebi aquele material Fiquei louco Como qualquer adolescente E corri pra conseguir a caixa E consegui a caixa Tenho até hoje essa caixa Tá ali na coleçãozinha E de lá pra cá Passei por todas as 5 edições do Dungeons & Dragons Mas experimentei de um tudo É, e jogou vampiro também, né? Pelo visto Vampiro muito, muito vampiro Nossa, eu joguei vampiro demais da conta Nossa senhora Vamos os dois Nossa senhora, dois demais Tudo da White Wolf Eu gostei Eu gostei do novo storytelling Eu fiz resumão Eu gostei do novo mundo das trevas Eu comprei tudo Mas, cara Nossa, meu antigo O coração tá lá atrás É, doido demais Eu tô até preparando Com muito cuidadinho Tem um jogo PBTA Porque agora eu sou da igreja Eu sou da igreja do apocalipse Total Ele ganhou o meu coração Eu não consigo mais jogar Outro tipo de jogo Eu tô totalmente viciado Em ativismo radical Mas eu tô pensando Tô preparando um Sombras Urbanas Urban Shadows É que eu consegui uma adaptação Eu consegui a adaptação Mas não tô gostando muito bem Eu tô fazendo uma adaptação minha Do Vampiro Pro Urban Shadows Com todos os clássicos Ventrue Né? Mas a gente vai julgar nos anos 90 Porque eu não consigo julgar Vampiro nos dias de hoje Com o celular Com o celular Eu também tenho material Eu também sou adepto A igreja do apocalipse Eu inclusive desenvolvi um material Chamado Soulware Que é uma ficção científica Filosófica Como eu chamo Dois demais Eu fiz pra um eventozinho Que a gente fez no Game Chef E quem sabe no futuro Eu já desenvolvo um pouquinho mais sobre ele Mas aí o Vampiro Então você julgou muito Vampiro E como é que foi essa ideia De fazer esse Catarse Que já tá bem sucedido Parabéns E esse Catarse Dois demais Do Vampiro Como é que é? Vampiro Sozinho na escuridão Então Vende o seu peixe aí Ó, já tem o livro aí? Já tem a boneca do livro? Tem um protótipozinho Todo judiado Rabiscado Muito demais Está sendo utilizado há algum tempo já Então o que é? Fala aí pro pessoal Vende o seu peixe Como é que é o Vampiro Sozinho na escuridão Qual que é a proposta O que é que é esse jogo? Há um tempo atrás Graças ao Grande Tarcísio Tarcísio Lucas Criou-se um ambiente muito legal No Facebook Chamado RPG Solo Solo RPG Um grupo A comunidade mais Bloomer Eu não sei se você conhece Essa gíria da internet Mas mais Bloomer Que tem Essa comunidade É show de bola O pessoal lá é pra cima Demais Tá muito massa Tomam de parabéns E lá começou Começou assim Meu amor pelo RPG Solo Isso nos últimos tempos Comecei desenvolvendo um jogo chamado Profissão Perigo Pro desafio do Thiago Youngs Onde ele pedia jogos Que não houvesse violência Eu coloquei nosso amado Eu coloquei nosso amado MacGyver A disposição dos jogadores Criei o primeiro jogo Tá lá gratuito No grupo Pra quem quiser E logo depois Demonstrei meu amor ao Martin E fiz um Já mais encorpado Chamado Crônicas do Gelo e Fogo Também um RPG Solo No mundo de Westeros Ó Que chique E tá lá pra baixar gratuito Galera Tudo gratuito Gratuito Tá lá no grupo Só acessado em centenas de jogos Exatamente Aí durante as conversas O bate-papo é muito Muito prolífico Lá no grupo Falava-se bastante do vampiro E eu queria desenvolver também Cuidado meu amor ao vampiro à máscara Um jogo voltado a vampiro E durante o desenvolvimento Eu falei Pô Eu podia fazer algo diferente Ao invés dos vampiros clássicos Vamos beber de outras fontes Isso Aí Corri atrás do NBA Night Black Agents Vampiros mitológicos Witchcraft Uma gama de outros Isso Uma gama de outros livros O Blood Types do GURPS Eu falei Pô Vou fazer algo diferente E falei Vou criar Eu nunca gostei muito da mecânica Do World of Darkness Por causa daquele monte de D10 E eu tinha desenvolvido Há muito tempo atrás Uma mecânica diferenciada Que ao invés de você rolar vários D10 Você rolava Muito parecido com Witchcraft Você rolava um D10 Somava seu atributo Mais perícia No caso No vampiro Dá um mais dois E pronto Uma mecânica simples Eu adaptei essa mecânica Utilizando o D10 Simbólico do vampiro à máscara E Puxei me de outras fontes De fontes mitológicas Trouxe as castas Do vampiro Sozinho na escuridão Que são castas A gente fala Vampiro existe em toda cultura Não é à toa que todo mundo Esteja contando mentira Na verdade Na verdade É Na verdade Assim Eu li o vampiro à escuridão Gente É muito bom Tá O Jefferson Fez essa gentileza Me passou o pdf Dei uma olhada É muito bom Então ó Tio Nitro Já tá o selo do Tio Nitro Já recomendo Eu já joguei um pouquinho Assim Já dei umas testadas Nas tabelas Nos jeitinhos Tá massa Tá show Inclusive o Jefferson Tá nos agradecimentos Do 2D10 Do 2D10 Solo Que é o presente Do Tio Nitro Lá pra galera Do RPG Solo Fiz um Um sistema genérico Universal E Eu escolhi o D10 Por causa Dos vampiros da escuridão Na hora que eu vi Aquelas tabelas De D10 lá Eu falei assim Não véi Vou fazer só D10 D10 tá doido demais Mas as castas Eu achei mais Como se fossem raças Mesmo É isso aí Elas não tem assim Um perfil Político E tal Não Elas são totalmente Diferentes umas das outras São tipos de vampiros Diferentes Tentei buscar o máximo Possível De Universalizar Tornar Pegar castas Espalhadas por todo mundo A gente começa com Adse Que é um vampiro Africano Que se manifesta Em prendes enxames Espalha doenças E os caçadores De vampiros Sabem que Sempre que há Uma grande proliferação De doença Pode ser que o Adse Seja responsável Por isso A gente passa Para os Gaki Que são os clássicos Espíritos atormentados Japoneses Orientais Com uma relação Muito forte Com a morte Passamos pelos Gu Os Persas Espíritos monstruosos Estão lá Nas mil e uma noites Pelos Lilitu Os filhos de Lilith A primeira mulher De Adão Para então Chegar em Virolacos Que são os Viracazaca Os viralobos Que são as criaturas Os vampiros clássicos Europeus Que tem muita afinidade Com lobisomens E com a transformação Em criaturas Aí pegamos Essas cinco Como metas Nós temos outras Nós temos a Baitau Que é A indiana Nós temos Uma vertente Chinês Uma raça Chinês Uma raça E se a gente Não bater a meta Pode ter certeza Que isso vai vir Como material gratuito Que o pessoal Estão utilizando Logo logo Legal Massa E então Gente A gente está falando Aqui de um jogo De RPG solo Aí muita gente Fala assim Ah é livro jogo Não é livro jogo É um RPG Que você joga Sozinho Explica pra gente Como é que é A sua visão Do RPG solo Legal No livro jogo Você tem opções Limitadas Quando você chega Em determinado ponto Pra quem não conhece O livro jogo É um livro Você começa no número 1 Você tem duas ou três opções Que vai te direcionar Pra um número Chegando nesse segundo número Você vai ter duas ou três opções Que vai te direcionar Pra outro decisivamente Ele tem esse limite Você funciona Você joga solo Tranquilamente Mas o RPG solo Ele tenta Emular A experiência Da mesa É Tornando possível Pra que um jogador Sozinho Sem o auxílio De um mestre Consiga se aventurar Ter as mesmas Os mesmos desafios As mesmas dificuldades Encontradas E tudo mais E como é que a gente Emula esses desafios Através de tabelas E de oráculos Que é o que a gente Traz no Vampiro E existem vários outros RPG solos por aí O oráculo Nada mais é Tem de várias formas Desde o oráculo Sim ou não Até oráculos diversos Com centenas de opções E você faz a pergunta Aquela pessoa Aparece ameaçadora Rola o dado E o oráculo Vai dizer sim ou não O oráculo É uma tabela Randômica É uma tabela Randômica Que a gente já está Tão acostumado A chamar de oráculo Mas na verdade É aquela tabela Aleatória Aquela tabela De coisas aleatórias Ou de respostas aleatórias Ou de Normalmente tem uma lista De Respostas De possibilidades De eventos De características Aí no Vampiro Você Não só no Vampiro Como em todos os outros Você por exemplo Tem uma tabela Que 1, 2, 3 É sim 4, 5, 6 É não Então Você faz a pergunta Para si mesmo Aquela pessoa Como se você fosse o mestre Isso aí No 2D10 solo Eu usei o termo Jogador mestre Perfeito O jogador mestre Porque é o seguinte São dois turnos Quando você joga sozinho Você tem o turno do jogador E o turno do mestre Então eu chamo de jogador mestre Jogador mestre Isso Aí você pergunta Aquela pessoa parece perigosa Você rola um dado E ele deu 4 Sim Parece perigosa Isso Aí você analisa a cena E fala Ele parece estar armado Aí você rola o dado Deu 1 Não Ele é perigoso Por outras formas Então ele é ameaçador Mas não parece estar armado Aí você decide Vou enfrentá-lo Vou conversar com ele Vou embora Vou conversar com ele No vampiro por exemplo Tem uma cena Que você compara A postura E você verifica Quem é que está dominante Isso tem muito Do vampiro à máscara Dependendo De quem está dominante Você tem uma chance De ser bem sucedido Ou não Naquilo que você pretende fazer O RPG solo Tem muito disso Tabelas que vão gerar Possíveis caminhos Para que você possa seguir E ir desenrolando a história Ao invés de ter um mestre Para responder para você O dado vai dizer isso daí Além disso No vampiro A gente pensou De como recriar As cidades Aquela ambiência Das trevas Do vampiro Então a gente Utilizou a mecânica De X-Crawl Dos hexágonos E dividimos as cidades E hexágonos Por setores A cidade velha Com as suas construções Antigas Com as suas construções Voltadas a prefeituras Governo A cidade nova Com a sua vida Bombando Nós temos o porto Nós temos a parte industrial E nós temos os ermos E cada um Dessas cinco setores Que você pode visitar Aleatoriamente Você pode visitar Escolher para onde você vai Legal Ela tem uma tabela De eventos Que gera Um agrupamento Imenso de eventos É um cálculo Aproximado A gente tem Quase cinquenta mil Eventos possíveis De serem gerados No vampiro Sozinho em escuridão Então você consegue Jogar cinquenta anos reais Jogando todos os dias De cinquenta anos Da vida do seu vampiro Sem repetir Um único evento Legal demais E uma coisa Também Eu coloquei Eu até botei No dois de dez solo Uma coisa importante Do RPG solo Que é difícil Do pessoal Que não conhece Ainda entender É que tem Um papel Muito importante Da interpretação O que acontece É que os oráculos Eles vão te dando Sugestões Para você criar A ficção de jogo Mas é você Que vai seguindo O fluxo do jogo E a outra coisa Também o pessoal Pergunta Ah mas eu toda hora Vou parar E ficar Tchau tchau Rolando Rolando Falei assim Não Imagine Que um jogo De RPG solo É um exercício De De É isso que eu escrevi Lá Não sei se vai rolar Mas é um exercício De escrita criativa Que você não sabe Para onde que vai A história Entendeu Mas Até no Iron Sword Fala muito disso Você tem que Seguir o fluxo Da narrativa Se você está julgando Vampiro Sozinho na escuridão E você tem uma ideia Você está entusiasmado Nossa história O cara é o O príncipe da cidade Ele mandou me chamar Para falar alguma coisa Não rola Já que a história Está fluindo Vai lá Então eu fui lá Na mansão Se você Ah vou perguntar Para você Tem Porque normalmente Os RPG solos Tem um diário Você escreve Você vai descrevendo O que você vai fazendo Aí No vampiro Sozinho na escuridão Tem um esquema Assim A gente está desenvolvendo Não só Um esquema de diário Como a gente está desenvolvendo Um aplicativo Para auxiliar O jogador No celular O aplicativo Ele vai ter Rolador de dados Vantagem Desvantagem Rolador de dados Simples Uma ficha de personagem Com a manutenção Dos seus personagens Histórico Dos seus personagens E um diário Onde você pode Registrando Todos os seus eventos E depois exportar Para vários formatos E salvar aquela história Daquele determinado personagem Exatamente É Ele vai ter Esse aplicativo De apoio Mas ele tem Uma fichinha de personagem Tem até um modelinho Não bonitão ainda Está na mão De um excelente designer Está desenvolvendo Em que você tem Os atributos básicos Perícias Os donos das trevas Os pertences E uma ficha de diário Que você vai desenvolvendo Escrevendo a história Do seu personagem Essa questão Do fluxo É muito importante Você vai consultar O oráculo Naqueles momentos Decisivos Da história Mas a ligação Entre uma cena E outra O fluxo O sentido Da história É você que dá O trabalho O trabalho É do jogador mestre O jogador mestre É que tem que pegar E dar sentido Para aquilo Da mesma forma Que o mestre Na hora que necessita Da mesma forma Que o mestre faz Durante a campanha Durante o marco De campanha E a gente tem Até no próprio grupo Muitos jogadores Que desenvolvem A escrita A escrita literária É através Do exercício Do RPG solo Cria-se uma personagem Escolhe um sistema De RPG solo E começa a desenvolver Através Das aleatoriedades Do RPG solo A história Daquela personagem E vai criando Alimentando a personagem E transcrevendo isso Logo depois Que eu lancei O Crônicas Gelo e Fogo Eu croniquei Alguns dias De vida Da personagem Que eu criei Que está lá À disposição De quem quiser acessar E a gente pega Aquele evento Dá uma modelada Por exemplo Você criou o Lorde Você encontrou o Lorde Você pode alimentar Como ele é Se ele é gordo Se ele é magro Se ele é bonito Se ele é feio Se ele gostou de você Se você não gostou E a partir daí Desenvolvendo Encadeando Uma série De eventos Que vai dando cor A sua narrativa E você No final das contas Quando você olha Aquela história Desenvolvente Você fala Caramba Eu escrevi um livro Em quatro, cinco dias Assim, o cerne de um livro Que pode depois Receber tratamentos E virar uma peça Virar algo muito legal O RPG Solo Te dá essa alternativa Te dá essa liberdade E não só isso Como ele serve muito Como ferramenta Para você praticar o RPG Onde você esteja Para você também desenvolver Suas habilidades De RPG De mestre De jogador De interpretação De improviso Eu falo que são Os três pilares Os três pilares Do RPG Do RPG Solo Que eu esqueci Eu escrevi O que são os três pilares Mas eu esqueci Mas eu acho que é A improvisação A lógica da ficção Improvisação Lógica da ficção Ai meu Deus Ah, não lembro o terceiro Mas improvisação Lógica da ficção E... Whatever O que acontece? A gente tem uma coisa muito legal Que faz seguida a lógica E as tabelas Elas costumam gerar Incrível assim Os dados parecem que chamam Elementos que fazem Ah, inspiração Desculpa, desculpa Inspiração Improvisação E lógica da ficção Esses são os três pilares O tio Nito está velho, gente Ele bebe cachaça O Certo já está indo para o espaço Então, é... Improvisação Improvisação Inspiração E lógica da ficção Então Você se inspira Nos oráculos Você improvisa Em cima dos oráculos Você vai ter que improvisar Você vai ter que julgar Dentro da ficção E a própria ficção Vai gerando uma lógica Vai gerando causas e consequências Que vão te julgar mais para frente E a outra coisa legal De RPG solo É que você pode usar o RPG solo Para julgar outros jogos Então, por exemplo Olha só Aí para a galera Para a galera ir lá E comprar o Catarse Do Vampiro Sozinho na Escuridão Se você falar o seguinte Ah, eu adoro Eu gostei desse jogo Mas eu quero jogar No mundo das trevas Quero jogar com o Ventru Cara, show de bola Show de bola É super customizável Você pega lá o Vampiro Sozinho na Escuridão E joga com o Ventru Fala assim Não, eu sou um Ventru E não sei o que Eu quero chutar a bunda Dos... Dos... É... Brujar aí Que estão fazendo muita zona E tal Dá para fazer, né? Dá para fazer Raquear, né? Quem sabe depois A gente faz um módulozinho Para... Gratuito aí Para o pessoal rolar Replicando todas as tabelas Do Vampiro Sozinho na Escuridão Para o cenário De World of Darkness Trimplicamente a gente faz isso aí Show de bola Dá uma dica aí É isso aí Então você pode usar, né? E jogar lá Pegar uma aventura velha Lá dos anos 90 Pega um... Aqui O suplemento Isso é outra coisa doida Do RPG solo É você ter um monte De suplemento velho Um monte de aventura aí Que você nunca vai jogar Porque os seus amiguinhos Já está tudo com o filho Ninguém tem tempo A jogar aquelas campanhas gigantes Pega a campanha gigante aí Pega o Vampiro Sozinho Não joga a campanha lá Do World of Darkness, né? Cria vários vampiros, né? Cria um grupo Eu faço isso Eu faço isso Eu estou jogando atualmente Com os quatro vampiros Jogava com o Kido Mas ele foi morto Desses quatro vampiros Três deles Dois deles estão na mesma cidade E outros dois Em três cidades diferentes E assim Um quase morreu Os vampiros são muito resistentes Os vampiros sozinhos Então a gente só morre com fogo E luz do sol Estaca no coração Não mata Destruiu o corpo físico dele Ele é o clássico Drácula Ele desaparece E surge no outro dia Pleno Porque Parece vampiro de rifts Você lembra de rifts Os vampiros Eu lembro Eu lembro sim Você podia ser um glitter boy Não, isso aí é só pra nerd ver Só nerd ver Vai entender Você podia ser um glitter boy Com uma monster weapon Aquela arma assim Acertar um vampiro Você vaporiza ele No momento seguinte É zoom Volta Eu lembro disso Era mais demais Uma das coisas que me frustrava bastante Do vampiro É a sensação de que o vampiro Tem sua mortalidade Pra mim o vampiro Ele tem que ser assim Tocar Ah, foda-se Tem que ser terror mesmo Ele tem que azucrinar E tem que não temer tanto a sua imortalidade Quando ele começa a temer demais a sua imortalidade Ele deve viver um medo eterno Deve ser um absdrama Aí eu falei O vampiro vai resistir a injúrias Se ele tiver o corpo destruído Ele vai acordar no outro dia pleno Porque acontece Aí a morte verdadeira fica power Fica true death Fica mais Porque a morte A morte aqui é o que? Ao contrário do De muitos cenários do vampiro Você transforma o vampiro Através da mordida E do sangue de uma outra criatura É assim que a pessoa morre Um demônio das trevas Um demônio das sombras Peguei lá Um clássico daquela criatura Que adentrava o corpo morto E reanimava Aquela carcaça Dava a ela poderes sobrenaturais E assim Enquanto ela ali habitasse Perfeito Os dois eram uníssono E ele tornava o corpo realmente imortal Então assim No vampiro sozinho na escuridão Só duas coisas destroem o vampiro Fogo e a luz do sol Se qualquer outra injúria Destroçar Desmembrar O vampiro A sombra O demônio Assume o corpo Quando você zera Esses pontos de vida Você zera ali E você acorda Se recuperando Lá no seu refúgio Porque De alguma forma O demônio te tirou dali E te levou Para esse local Mas se o seu corpo For destruído por fogo Ou por luz solar Não tem jeito No personagem Alguns caçadores São instruídos Em como matar Perfeitamente o vampiro Algumas outras criaturas Também Mas Se o vampiro For muito cuidadoso Ele vive a sua eternidade Plena Sem se preocupar muito Com Tiros Facadas Bombas E coisas do tipo Ah que legal Joia Então galera Esse é O vampiro Sozinho na escuridão Né Tem vídeo Com Gameplay Tem vídeo No Youtube Tem Tem sim Se você for diretamente Na página Você vai ver O gameplay Deixa eu pegar aqui Rapidinho Não e Assim No show notes Eu vou botar os links Para o pessoal conhecer Sim Pode passar Eu fiz até Isso é coisa de jogador solo O jogador solo Ele começa A Deixar mais bonitinho Durante a criação Dos personagens Eu fiz uma cidade Chamada Nelson É Tem um hexágono No cenário E a partir daí Assim O jogador pode Fazer uma cidade gigante Pode ter um rascunhozinho Pode Desenvolver o seu jogo Da forma que quiser Aí você cria Os bonequinhos Você Você vai Fazendo os fluff Do mesmo jeito Que o mestre Faz os fluff Com miniaturas Com tabuleiro Mapas Você vai melhorando A sua experiência De jogo Você vai Qualificando E daqui a pouco Você está jogando RPG sozinho Para que é uma beleza Né E no Vampiro Sozinho na escuridão Tem também Regras Para jogar Com outras pessoas Né Eu li Você pode jogar Com um RPG normal Pode Cada um Acorda no seu refúgio Vocês podem Compartilhar Inclusive o refúgio E para onde Você decidir ir Você vai Para o hexágono Que você decide Da cidade E a partir daí Você gera Ações próprias E eventos Quero agir Em grupo Muitos eventos Aqui são Realmente impossíveis De serem vencidos Sozinho Se você não Se você não tiver Com dois Ou três Personagens É melhor Você ir embora Mas Existem desafios Aqui que Funcionam Perfeitamente Caso você Queira ir Com dois Ou três Amigos Até lá Ah eu não Consigo jogar Hoje Tranquilamente Aquele personagem Não joga Hoje Ou joga Na sua casa Depois você Traz com as Atualizações E assim vai Tocando a história Esse é um jogo Que também Lá no RPG solo A gente Descobre isso Que é o RPG cooperativo Que é o RPG sem mestre Você tem dois Jogadores E você usa Os oráculos Como mestre Do jogo Então dá pra você Jogar também O vampiro Sozinho Na escuridão No modo Cooperativo Você pode jogar Tanto junto Ou cada um Na sua casa Registrando Os acontecimentos Registrando os Encontros E no final Nas contas Fica algo Muito legal Muito próximo Aquilo que a gente Encontra Numa mesa de jogo Legal Então gente Então esse é o Jogo do Jefferson Bom demais Vampiro Sozinho Na escuridão Vocês podem Entrar em contato Com o Jefferson Lá no Facebook Eu vou botar Os links aqui De contato Pra ele E antes da gente Terminar Jefferson Quais são Os seus próximos Projetos Assim De RPG solo Eu tô Com quase terminado Que vai trazer Vai ser gratuito Que vai trazer O cenário De Tolkien Pra Todo mundo De ser aventurado Vai ser nos moldes Do Crônicas Do Gelo e Fogo E você vai ter O cenário De seus anéis Já peguei um mapinha Todo hexagonal Pra você viajar Por toda a Terra-média Com criação De vários personagens Eu tô querendo Colocar O finalzinho Da segunda era Começo da terceira era Pra você ter Toda a liberdade Todo o conteúdo De Tolkien À sua disposição Que massa Eu tinha colocado O nome Mas ele vai mudar Era lá e de volta Outra vez Mas nós já temos O RPG Solo Com esse nome Então vai mudar O nome Além dele Eu tenho O cenário De Cthulhu Que também Vai vir logo logo Possivelmente Gratuito E tenho também Outros desenvolvimentos Eu desenvolvo também Jogos de board game Eu sou ficcionado E a gente tá Desenvolvendo Também com O desafio Legal fazer um híbrido Legal fazer um híbrido De board game Com o RPG Solo A gente tá desenvolvendo O Bitten Up A gente tem o Rage E daqui a pouquinho Vocês vão começar A receber imagens Que é aquele 16 bits Em que você encontra Você escolhe Uma personagem E vai seguindo Por ruas Destroçadas Enfrentando inimigos Comendo Comendo E comendo frango Até que esse frango Frango frito inteiro Assim Você pega Come E volta Da porrada Pegando Pegando Catanas Pegando 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 hambúrguer Do chão Pegando hambúrguer Do chão E comendo Os caras comiam Hambúrguer Do chão Cara Nossa senhora Que nojeira Eu gosto Muito 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 Dessas 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 Cadillac Dinossauros Cadillac Dinosaurs Muito Dessas 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 Tem vários outros projetos A gente trabalha também Eu gosto muito de desenvolver material Gratuito Na internet Do mesmo jeito que você é funcionado Você tá na igreja do Apocalipse Eu tô na Da Laser Unfeelings Gosto muito de fazer RPGs em Coleto Gratuito Já fiz Deu Pitcher Pegando aí a moda Pichitinhos Sim Eu fiz Pichitinhos Frente e verso Você imprime Tem lá um gerador de aventuras Dá pra jogar perfeitamente Com D6 Eu gosto muito Como Minha meta Sempre foi Popularizar o hobby Isso Exatamente Jogar Então pra mim É gratificante Você desenvolver um jogo Colocar à disposição Do pessoal Pessoal baixar O pessoal imprimir Jogar Esse tipo de coisa É muito legal A gente faz com que O hobby nunca morra Isso Pelo contrário Eu só acredito Exatamente E aí você vai Também inspirando É muito legal A comunidade De criação Porque Quando um faz O outro fala Nossa que negócio legal Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui E tal E é bom demais E é tudo E isso estimula É gratificante É gratificante É gratificante A gente vê A gente vê gente Desenvolvendo cenários Para os jogos Nós temos Nós temos o Thiago Jung O financiamento Aqui foi o Ronin E o Thiago Ele deixa isso Muito liberto Ele coloca os jogos O pessoal Compartilha bastante O Thiago É de uma De uma bondade Extrema Durante Os primeiros passos Para o UFC Entrer em contato Com ele Pedindo dicas Ajudou bastante E até lá Uma observaçãozinha Porque o Thiago É uma pessoa especial Cara Aqui Como ele Temos algumas Nesse cenário E esse cenário É a alegria Do jogador de RPG Principalmente Nós das antigas Você vê uns caras Assim Que doam Um pouco Do seu tempo Um pouco Do sua criatividade Para proporcionar Um jogo muito legal A disposição do pessoal Excemos o Igor Moreno Lá na comunidade Nós temos pessoas Inacreditáveis O próprio Tarcísio Que é o criador E mestre maior Da comunidade É o Beltránine Sim O Rafael Também está lá Nós temos Uma ambiência Muito legal Uma profusão De ideias E isso é muito bom Para o nosso round É muito legal Então fica aí O convite Para quem está Nos assistindo Quem está Escutando Dá um pulo Lá no Facebook Bota lá RPG Solo Brasil Ou RPG Solo Que vocês vão achar A comunidade Participe Baixe os joguinhos Jogue Dá suas opiniões E tal Tem playtest Tem playtest Do vampiro Lá Tem playtest Do vampiro Sozinho na escuridão Vocês podem já jogar Já testar Tudo Então é isso aí Muito obrigado Jefferson Muito obrigado Aqui pela Ter vindo aqui No Nitrocast A gente ia gravar No passado Acabou que não deu Mas aí Estão pegando O finalzinho Lembrando que Hoje é dia 17 Né De janeiro O Catarse Do vampiro Sozinho na escuridão Vai até que dia? Dia 30 de janeiro Nós temos ainda 13 dias Dia 13 dias Né O tio Nito Vai dar uma corrida Aqui pra soltar Isso aqui rápido Mas corre lá Pega Já tá garantido Você só vai lá No Catarse Pra você fazer A sua contribuição E vai receber em casa Um livrinho Doidemais Jogar sozinho Massa véio E depois Jogar O Geo O Jefferson já prometeu Aqui que vai soltar Uma adaptação Pra um antigo Oro das Trevas Né E agora Botei ele na Berlinda Botei ele na Berlinda Não, tá tranquilo Eu me amava Ó Vocês acessarem lá Já tem o Drácula Pro vampiro sozinho na escuridão Nós temos Todos os vampiros Janirais Nós temos os vampiros Pra Didi Arroz Didi Arroz É Vai adaptando Vai adaptando E jogando lá E o pessoal pediu agora Estou preparando ali A adaptação de Vamp Beijo no Vampiro Beijo no Vampiro Dos vampiros É A novela clássica brasileira Vampiro brasileiro Pode fazer a adaptação Do Vampiro brasileiro Vampiro brasileiro Vampiro brasileiro A gente tem que honrar O que é nosso Né É Tem que honrar O que é nosso Pô Né Temer Né A gente teve Presidente Vampiro Também Pô Brasil O único país Do mundo Tem presidente Vampiro Vé Dois demais Cara Dois demais Pediram também Pediram também Eu só tô pensando Em como fazer isso aí Pediram pra fazer Mas eu tô pensando Em como fazer Sem Sem criar Sem criar Deura Na galera Mas é massa Mas ó O mundo das trevas Ó Ventru Gangrel E tal Dois demais Se pegar Chicago Chicago by night Aquele cenário Inicial Do vampiro Jogar o vampiro Na escuridão Chicago by night Né Jogar com o antideluviano Dois demais Jogar com o antideluviano Tremerão Assim Ó O objetivo Seu é o que Meu objetivo É matar Todos os vampiros Que é novo Que eu tenho Todo mundo Guerrena Essa é a campanha De Guerrena Tá prometido Publicamente Que lançando Material Vai vir a adaptação A vampiro à máscara Com regras Do vampiro à máscara O povo vai te encher o saco Assim ó Agora eu quero Lobisomem Sozinho na escuridão Eu quero Xangeline Sozinho na escuridão Vambora Vambora Ó que dois Boas ideias Aparição né Raph Sozinho na escuridão Você sabe que lá no grupo O pessoal começou a ver E falou bem assim Pô a gente podia ter Metamoco Podia ter Mago Podia ter Calma Um povo vê isso Então massa Muito obrigado Jefferson Um grande abraço E eu que agradeço Pô assim É um extremo prazer Falar contigo Cara Eu te acompanho Há algumas décadas já Como eu te falei O The 20 Saga É O The 20 Saga Cara O The 20 Saga É massa Isso é das antigas Nitro Dungeon das antigas É Eu tenho Eu tenho material seu Depois eu Avatar Você tem até Avatar Avatar A gente tem que se encontrar No encontro Tomara Não sei se você vai estar Em maio Lá no Diversal Tomara que eu te encontre Lá cara Porque Assim É um prazerzão Conhecer as pessoas Porque eu posso dizer Que em 2020 O que eu estou tentando Estou juntando dinheiro Porque o Timito é pobre O Timito é pobre O Timito é professor Velho Professor Então eu estou juntando dinheiro Para ir na CCXP No final do ano Eu acho que a Redbox Segurou o Brasil Vai ter um Se tudo der certo Vai ter um Buff lá Aí Isso eu garanto Então eu vou estar Na CCXP 2020 Então Galera aí Quiser em contato Com o Timito Vai lá em São Paulo Lá Se tudo der certo Vou Vou estar lá Esse eu garanto Esse eu garanto Que eu vou Porque eu vou gastar grana Para estar lá Né Os outros Ainda não sei Tem Talvez vai ter Alguma coisa No Rio de Janeiro Em julho Alguma coisa assim Mas ainda Não está muito Meio assim Em maio Tem o Diversal Offline Lá em São Paulo São Paulo E assim A galera se encontra Bastante lá Eu já encontrei Boa parte do pessoal Do jogo Tive o prazer De conhecer a galera Lá no Diversal Offline Eu participei De dois já O Order RPG Fest Também Eu estou aguardando Assim Se rolar O esquema Do Da Redbox Com o livrinho Do Legião E tal Aí Eu Certamente Eu vou Fazer o esforço Para Para dar Um pulo Né Aí Pop Dá os pulos Aí Ó Dá o gê É Mas a gente É todo mundo No mesmo bar Sabe como é Que é O Brasil Aqui É na ralação Né Todo mundo Aí Na lida Na luta O pessoal O RPG É O RPG é Petitinho Cara Eu sempre falo O pessoal RPG é Petitinho Por isso Que a gente Por isso É que é bom Porque todo mundo É voluntário Todo mundo faz Porque ama O trem Porque é A nossa cachaça Dinheiro não vai ter Então tem que ser Por amor mesmo Mas é a minha terapia Cara É o que me deixa São Cara O RPG É a minha terapia É o que eu sempre falo A melhor coisa da vida Eu achei que eu tenho Encontrado RPG É bom demais É 27 anos Eu jogo semanalmente Com o meu grupo Nós nos encontramos Toda quarta-feira Pois é E semana com RPG É uma semana com sol Assim Eu vou Sem RPG Eu vou ficando Mal morado E tal Aí faz aquela sessão E agora Agora eu tô com a turma Só jogo com um jogador Radicore Né Essa é a vantagem É a vantagem De ter tido O Nitro Dunge O pessoal me conhecer Que eu consigo Selecionar os jogadores Então eu só jogo Com o nego Assim Que a gente se adassa Em RPG Então quando a gente joga A gente joga É quatro horas direto Quatro, cinco horas No pau Assim Pá, pá, pá Né E aí Aí no segunda-feira Eu jogo domingo Então segunda-feira Aí tá tudo maravilhoso Ah, semana passa Que é uma beleza É Eu jogava Eu jogava no domingo E aí quando tem jogo Marcado Então aí você fala assim Nó Eu jogava no domingo Às oito horas da manhã Jogava no domingo Às oito ao meio-dia A semana começava plena Maravilhoso, né Maravilhoso Então, Jair Muito obrigado Jefferson Então, gente A gente fica por aqui E esse foi mais um Nitrocast O seu podcast De dicas de RPG Yeah Nitrocast 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 Doidemais Doidemais Legenda Adriana Zanotto